A Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião ordinária no dia 25 de abril na sala vereadora Arnaldo Souza, o plenarinho da Casa Legislativa. Na pauta, a comissão debateu a superlotação do pronto atendimento do patronato e da unidade de pronto atendimento, a UPA, aprovou a tramitação de um projeto e distribuiu proposição para a relatoria de vereador. Os vereadores Tônio Oliveira, Helen Cabral e Roberta Leitão relataram a visita que fizeram ao PA do patronato e a UPA na noite do dia 24 e mencionaram a superlotação nestes locais, a falta de médicos e de fichas de atendimento, entre outros problemas nestes órgãos de saúde. Foi uma visita muito boa, dizendo que a gente acabou indo tanto na UPA e no UPA e acabamos trazendo esse assunto para dentro da Comissão de Saúde, onde levamos ao presidente Adhemar e também a outros vereadores, é a questão das superlotações que está dando na UPA, no UPA, questão das unidades básicas, enfim, e a gente foi lá e constatou isso ontem, muitas pessoas, tem essa questão da dengue agora também, que está ajudando para que lote mais tanto a UPA como o PA, mas foi uma visita que a gente falou com enfermeiros, com médicos, com pessoal que lá estava e agora trouxemos, a gente trouxe aqui para a Comissão de Saúde o qual faço parte, trouxemos, a gente trouxe aqui para o presidente da saúde e também para os membros aqui da Comissão de Saúde para a gente buscar soluções, né, para resolver essa questão aí que não é de hoje, é as superlotações. Isso também, ressaltando que a gente também falou ontem também com o secretário, vamos falar novamente com o secretário aí para ver se em conjunto a gente consegue buscar uma solução mais efetiva para esse problema aí das lotações, tanto o UPA como o PA. Em outra pauta, a comissão aprovou o parecer da vereadora Marina Calegaro, que foi lida aos parlamentares pela secretária do colegiado, servidora Lucélia Rigon. O parecer da parlamentar opina pela normal tramitação do projeto que cria o programa municipal Valorize a Vida, dê prevenção ao suicídio e dê promoção ao direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes. O colegiado também distribuiu o projeto para a relatoria do vereador Tony Oliveira, que tem até 14 dias para exarar parecer sobre a matéria. A proposição dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia no âmbito do município de Santa Maria. Como deliberação à temática da saúde trazida na reunião de hoje da comissão, os parlamentares deliberaram duas ações. A primeira será o encaminhamento ao secretário municipal de saúde de um documento solicitando a criação de um comitê de crise para tratar a dengue aqui no município. E a segunda deliberação será a realização de uma audiência pública para debater a situação da dengue e de outras doenças aqui em Santa Maria e também para discutir a estrutura da saúde no município. Legenda Adriana Zanotto